E aí, meu irmão, que onda é essa aí do Brasil? Olha, então, estamos comprovando que a galera do esporte é mais comportada do que a de Santa Cruz. Porque a de Santa Cruz, olha a bagunça aí. Olha, tricoloso, gente, é um inferno coral, rapaz, usa o nome. É tudo embasado, é tudo embasado. Eles não vão ter time, que é um mascota, uma cobra, olha que maçaria. Gente, tá bom o barulho, eles vão dormir, tá em casa só, né? Informamos novamente que esse voe é gol de número 977, com destino a São Paulo, aeroporto de Guarulhos, efetuando uma escala em Recife, em Martins Cerrado. We inform again, this is gol flight number 19, double seven to São Paulo, Guarulhos Airport. Olha, 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 olha Obrigado.